Calma Eu vou onde estiver E foi se no dia veio a luz E o fogo é baixo e maré baixa Quando os corpos não se encaixam Hoje aqui na torre é solidão E descobri que já sou eu Alguém com perdo pra lutar As horas passam devagar Pra quem não quer se machucar Hoje sempre é meu amigo Quando que a noite fosse sofrer Eu vou onde estiver 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 Agora que a noite Música 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 Música